E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora a Forza Horizon 3, eu vou jogar com o carro Ford F-150 Raptor 2017 Dessa vez é o Circuito de Rally da Mina de Ouro Vamos lá então, partiu! Se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e bora! Ó, tem um carro ali que já bateu ali, o cara tá bêbado O cara já saiu da pista, bora! Essa caminhonete aqui é muito bacana, cara! Perfeito! É linda demais! O objetivo é chegar em primeiro lugar Nossa, tá água ali! Fácil da gente passar ali tranquilão, vagazinho Partiu! Segunda volta! Estou jogando Forza Horizon 3 no PC Claro, comeu o volante Logitech, G27, este o arreio do volante! Isso aí, primeiro lugar Segunda volta texto E aí E aí E aí E aí Agora, última volta Eu vou dentro da cabine Dentro do cook pit Cabine bonita Muito bacana Isso é um novo Ford, né? É um novo Ford F-50 Não, F-150 Primeirão Muito fácil Isso é muito fácil Isso é mole demais Vamos lá ver 505 mil De créditos Estou bem na fita Também jogando direto O maior vício Não, não mudei de nível Mas eu estou no nível 38 Galera, os outros vídeos Que eu fiz do Ford Horizon 3 Eu estava no nível 11 Agora eu já estou no nível 38 Ou seja, eu estou jogando isso direto E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você Que assistiu Não esqueça de deixar aquele like Aquele comentário bacana E você que não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Tamo junto e vambora Valeu, um abraço E até a próxima Fui Tchau